Quem é a famosa que foi pros Estados Unidos fazer uma plástica pra afinar o nariz? Ô, Fabiola, eu vejo que as pessoas vêm pra cá pra fazer essa cirurgia, que nós temos grandes médicos, cirurgiões... Ela foi pra fora. Ela foi pra fora. Quem? Quem? Quem é? Quem? Quem é? Preta Gil. Quem? Preta Gil. Cleo! Cleo! Sério? Sério? Cleo! 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 Cleo Pires! Cleo Pires! Cleo Pires! Ela foi pra Los Angeles, nos Estados Unidos, afinar a pontinha do nariz. E ela falou pro jornal o dia o seguinte, eu fiz um refinamento na ponta do nariz. Eu não queria um nariz diferente, mas eu sim aprimorar o meu. Porque ela disse que ela achava que o nariz dele era muito caído e muito redondo pro rosto dela. Agora ela vai ficar com aquele narizinho fininho. Michael Jackson, né? Não, não. Aquele narizinho de Kim Kardashian. Que princesa! Vai pro Jackson! Não! Olha, ela já é bonita, hein? Com aquele bocão, agora com o nariz fininho. Vai realçar ainda mais as maçãs do rosto. Vai aparecer mais o bocão, né? Eu vi uma entrevista dela na rede social. Ela falando um monte de coisa. Pelo amor de Deus. Ela fala besteira bastante, né? Nossa, olha. Eu não sei porquê. É que ela gosta de aparecer desse jeito. Nossa, aí foi aqui, foi ali, foi acolá. A Cléu Pires e a Cléu Pires, gente. Cléu! 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 Cléu!